Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu almoço por cinco dias, assim como prometido naquele vídeo em que eu falei que eu estava voltando para a reeducação alimentar. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards o link para você já ir lá conferir. Mas antes de mostrar para vocês, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira coisa, gente, eu não sou nenhuma nutricionista, eu só estou compartilhando aí uma das minhas refeições durante esses cinco dias da semana. A segunda coisa, gente, o que eu coloco no meu prato é o suficiente para mim, me sustenta bem, tem vezes que até sobra um pouquinho no meu prato, eu confesso para vocês, mas eu não fico com fome. E a terceira coisa, gente, é porque falta algumas coisinhas aí no meu prato, né, se for olhar conforme aí a tabela da nutricionista, mas eu montei o meu cardápio conforme as coisas que eu já tinha aqui em casa, conforme o que eu comprei durante a semana. O que eu percebi que está faltando mais é a questão de folhas. Mas como também eu costumo tomar todo dia de manhã suco de couve, então às vezes eu não sinto assim tanta necessidade. Mas isso daqui é minha alimentação só por cinco dias. Durante o mês eu como bastante coisa diferente. Depois, se vocês quiserem, inclusive eu posso até gravar mais vídeos iguais a este, com cardápios diferentes. É só vocês deixarem aqui nos comentários, né, que assim que eu puder eu volto aqui e trago para vocês. Inclusive também nos diários que vai ter aqui da reeducação alimentar, eu também vou mostrar para vocês. E essas considerações que eu gostaria de fazer, porque eu tenho certeza que vai surgir aí alguns comentários. Mas eu já vou pedir para vocês que gostem desse tipo de vídeo, já cliquem em gostei para vocês me ajudarem aí na divulgação. E se você está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quer conferir, então, o meu almoço por cinco dias, é só continuar assistindo esse vídeo. Almoço de segunda-feira, dia 18 de fevereiro. Coloquei aqui um pouquinho de arroz integral, milho, aqui é brócolis, tomate e fiz aqui uma omelete com cebolinha. Terça-feira, dia 19 de fevereiro, no almoço de hoje aqui, ó. Eu vou comer um pouquinho de arroz integral, ovo cozido, cenoura crua ralada, aqui é azeitona e aqui uma salada de tomate, pimentão e cebola. Eu coloquei um pouquinho de vinagre e sal para poder temperar. Almoço de quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Coloquei aqui hoje batata doce, vinagrete, cenoura ralada e ali um pouquinho de milho. Almoço de quinta-feira, dia 21 de fevereiro. Coloquei aqui batata doce, banana, tomate e aqui é bife de boi, só que eu piquei ele em tirinhas. Almoço de sexta-feira, dia 22 de fevereiro. Bem simples hoje. Fiz aqui uma farofa com ovo, cenoura, milho, uva passa e azeitona. E aqui uma salada de alface e tomate. E esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que os vídeos com as orientações da nutricionista vão sair aí nas próximas semanas. Todos os vídeos relacionados à reeducação alimentar eu vou postar toda segunda-feira, né? Tanto as orientações como o diário da reeducação alimentar também vai ser na segunda-feira. Então já fique ligadinho aí no canal. Se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E não se esquece de clicar em gostei se você gostou desse vídeo. E se de repente você quer aí algum vídeo relacionado a esse tema, deixa aqui embaixo pra mim também nos comentários que assim que eu puder eu venho trazer pra vocês. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo.